O que é a violência? O que é a violência? Majestade, as nossas memórias. Também me convida a beber, Sinuê? Sim. Sinuê, bebi a morte. Sim, majestade. Que seja. A culpa é minha. Você me ofereceu o que eu pedi, mas eu fiz mal em pedir. Eu fui fraco. Pensei que meu Deus me havia abandonado. Mas ele não abandonou. E não o mataram como acreditam. Orenhebe procura matá-lo com um. A destruição dos tempos. Mas a casa de Deus é toda a criação. Destrua as montanhas. Esvazie os mares. Tire as estrelas do céu. Nem assim terá tocado nele. Agora vejo claramente. Pensei que Deus fosse a face do sol. E assim fiz a sua imagem. Mas Deus é mais. Muito mais. O sol é só um símbolo do seu calor. Do seu poder de criação. Ele não é um ídolo. Não é tangível. É o criador do universo. O espírito do amor. Que vive em nós. Eu sou mais feliz que todos os homens. Porque ele permitiu que eu o reconhecesse. Fique perto de mim, Sinui. Eu não consigo ver. Mas não sinto dor. Nada sentirá, majestade. Nem a minha morte importa. Eu fui só uma sombra das coisas que virão. Uma voz que falou por ele. Mas outras vozes... Também serão ouvidas. Os corações dos homens não ficarão fechados para sempre. E um dia... Quando achar que chegou a hora... Ele falará a todos. Em palavras que não deixarão dúvidas. Os outros mentiram, Sinui. Mas você me amou de verdade. Deus pode perdoar tudo, Sinui. Ele perdoa você. Não. Terá que falar por si próprio, cirurgião. Por mim não, majestade. Mas por alguém, por já memória, o senhor tentou varrer da terra. O mesmo nome que o senhor tentou destruir. Acnaton. Você exibe a sua traição na minha frente? Esse nome é proibido. Tome cuidado, cirurgião, senão eu farei com que você... Ele fará o que quiser. Irá para a guerra e vencerá uma batalha. Fará conquistas sem saber que isso é a derrota. Levará o Egito à glória para vê-lo morrer. Vivemos no crepúsculo do nosso mundo, Orenher. E você será o seu ocaso. Nações se levantam só para cair. Reis constroem grandes monumentos só para tê-los reduzidos a pó. A glória escapa com a sombra. Em tudo isso está uma semente, a semente da morte. Só uma ideia pode viver. Só uma grande verdade cresce e floresce. E a verdade não é assassinada. Ela passa em segredo do coração de um homem para outro. É transmitida pelo leite da mãe a uma criança. Está querendo dizer que vai lutar contra mim? Você me vencerá também. Porque se falharem em me silenciar, sabem o que vou fazer. O que vai fazer, Sir Lucião? Eu vou me misturar ao povo. E responder as perguntas que pesam em seus corações. As perguntas que eu mesmo fiz em toda minha vida. Em toda parte que estive no mundo. E as quais me foram respondidas por um homem agonizando. Usarei as roupas de um escravo. Tirarei as sandálias dos meus pés. E falarei às esposas que fritam os peixes em suas cabanas de barro junto ao rio. Aos carregadores do cais. Aos ferreiros em suas oficinas. Aos escravos em suas correntes. E direi a eles. Que um homem não pode ser julgado pela cor da sua pele. Por suas roupas. Suas joias. Ou por seus triunfos. Só por seu coração. O homem bom é melhor que o homem mau. A justiça é melhor que a injustiça. Quem usa a piedade é superior aos que usam a violência. Embora o último se intitule de faraó e faça de si o senhor do mundo. Nós só temos um senhor. O Deus que nos criou. Só a sua verdade é imortal. E em sua verdade todos os homens são iguais. Nenhum homem está só. A sentença. Exílio perpétuo. Tem o passado minha vida buscando conhecimentos. E isso é tudo o que sei. O que escrevi é pra você, meu filho. Esteja onde estiver. E para os seus filhos e os filhos de seus filhos. É um pobre legado. Mas é tudo o que tenho. O que será? Música Isto aconteceu 13 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Música Música